E aí menina, peraí, ó, eu pra tudo aqui, ó. É parrindo, estendendo roupa ao mesmo tempo, minha filha. Eita, caiu aqui, meu Deus, tem que lavar de novo, é meio perreiro. Joga ali, que eu fico arradada, viu? Deixa eu viver. Olha, sei não, eu... Ei, ei, vai pra onde, bonitinha? Já vai sair, ei. Pega você mesmo, ela me joga ali, coisinha pra mim, vai. Ó, que sujeita, foi embora. Tá vendo, minha filha? Como é o filho de hoje, eu, na minha época, eu trabalhava, acordou, acordou de manhã hoje, viu? Acordou bem cedinho, eu ia olhando pra ela, eu disse, hum, acordou cedinho, foi bonitinha. É, se fosse pra trabalhar, não saia de casa, vai pra onde? Só foi e sai do passinho, gera. O negócio dela tá gerando. Tô na coisinha, disse ali, ó. Câmara tá danada, ela é metendo tabaco no chão, não, as lãs de câmara, dando cambalhota, pintando a miséria. Agora fazer dentro de casa, as corras, ela não quer fazer dentro de casa, as corras. Ó, deixa eu viver, viu? Deixa eu viver, olha, é cada uma, viu? É cada uma. Ó, eu na minha época, rapaz. Eu na minha época, eu nunca passei policial, sempre trabalhei, minha filha. Sempre trabalhei. Viu? 10, 9, 15 anos eu ia passear, só pegava fruta, tava no caminhão, pra, 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 ia pegar frate. Agora você cria os filhos, minha filha. Nem pra eu pegar meu remédio, ela tá aqui, rapaz. Nem pra eu pegar meu remédio. Ai, minha filha, me deixa, olha. Eu fico que não fique em mim, viu? Deixa eu viver, deixa eu viver. Eu vou pegar minha cerveja, porque eu sei que ela não vai pegar mesmo. Eu vou pegar meu remédio.